Reggaeton Reggaeton O desafio foi lançado, quero ver se eu faço Todo mundo aqui tá animado e preparado Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá Vem, vem, vem Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá Vai, vai, vai Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá Vai, vai, vai Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá Vai, vai, vai Enquanto o planeta girar Eu vou dançar Reggaeton, reggaeton O ritmo que alimenta o amor E dá calor E dá calor O desafio foi lançado, quero ver se eu faço Todo mundo aqui tá animado e preparado Vem dançar reggaeton Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá Vai, vai, vai Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá Vai, vai, vai Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá Vai, vai, vai Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá Enquanto o planeta girar Eu vou dançar Reggaeton, reggaeton Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra lá Vai, 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 vai Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá Vai, vai, vai Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra cá, dois pra lá Vai, vai, vai Vem dançar reggaeton Ritmo latino, que dá calor Ritmo latino, que dá calor Que dá calor O desafio foi lançado, quero ver se eu faço Todo mundo aqui tá animado Ritmo latino, que dá calor E prepara a dor Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra lá Vem, vem, vem Vem dançar reggaeton, DJ aumenta o som Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá Vem dançar reggaeton陳 Untertitel